Muito bom dia aos ouvintes, Tenente Edson da Terceira Companhia Independente Iturama. Queremos ressaltar a respeito de uma ocorrência de roubo que ocorreu nesta madrugada de sexta-feira na cidade de Iturama, na rua Ribeirão São Domingos, no bairro Madalena, próximo ao Comércio Recanto das Águas. Na ocasião, um homem deslocava para o seu trabalho, para apanhar o veículo para deslocar para o seu trabalho, e foi abordado por um indivíduo que estava coberto com a camiseta tampando o rosto e de bermuda. Ele anunciou o assalto ali e subtraiu o celular da vítima e saiu correndo. Queremos alertar a respeito desse tipo de ocorrência. Já é a segunda ocorrência que tivemos dessa natureza com os mesmos modos operandes, ou seja, pegando pessoas que estão deslocando para o trabalho e por volta das 5h30 às 6h, 7h da manhã. Então, queremos alertar os ouvintes que tomem cuidado nesses horários que observem pessoas suspeitas, se verificar alguma pessoa suspeita, que ligue no 190 para que a polícia faça abordagem dessa pessoa, e que também as pessoas adotem as medidas de segurança em relação ao celular. A gente sabe que o celular é objeto de procura desses malfeitores. Eles utilizam esse telefone para trocar em droga e a gente sabe que ele faz isso como moeda de troca. Então, tomem cuidado com relação ao celular. Ao fazer o deslocamento, guardem o celular em local seguro, não deixem a amostra. E, se possível, deslocar em grupo de pessoas, de mais de uma pessoa, para que dificulte a abordagem desses autores. Ressaltar que a polícia militar tem trabalhado no primeiro roubo que ocorreu no dia 8, ali no bairro Morumbi, na divisa ali com o bairro Turama 1, na avenida José de Freitas Nunes. A polícia militar logrou êxito em localizar um dos autores e o outro foi identificado. Contudo, o fato veio ocorrer novamente nessa madrugada. Então, pedimos aos ouvintes atenção em relação a essas pessoas e, no mais, tranquilizar os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo, que a criminalidade tem reduzido a cada dia mais na cidade de Turama. Contudo, estamos tendo esse tipo de problema e pedimos que as pessoas se atentem. E, em caso de suspeita, que ligue no 190 para a polícia militar fazer a abordagem antes que esses autores praticem o crime. Lembrar ainda aos ouvintes a importância do telefone 181, que é o Disque Denúncia. Então, se você tem conhecimento de algum crime, de pessoas que estejam praticando crime, que ligue no telefone 181 e faça a sua denúncia. Temos feito muito trabalho, muito serviço. a polícia militar tem prendido muitos autores decorrente dessas denúncias. Então, pedimos aos ouvintes que continuem fazendo as suas denúncias. Telefone 181, Disque Denúncia Unificado. Lá, a pessoa não se identifica e a denúncia lá é sigilosa. A pessoa que fez a denúncia jamais será identificada. Mais agradecemos a atenção de todos, desejando aí um bom final de semana.